De volta aqui com o Bem Assim, agora para falar sobre um assunto bem importante, tá gente? É o seguinte, atualmente a sepsis é a principal causa de morte nas unidades de terapia intensiva, na UTI. O Brasil, ele tem uma das taxas mais altas de mortalidade do mundo pelo problema. São cerca de 55% dos casos, segundo dados do Instituto Latino-Americano de Sepsi. Estima-se que aproximadamente 400 mil novos casos são diagnosticados por ano e até 240 mil pessoas morrem anualmente. Para falar sobre o assunto, eu recebo agora aqui a infectologista Sara Dominique. Sara, muito bem-vinda, bom dia. Obrigada, bom dia, Mara, bom dia aos telespectadores. Primeira vez aqui no Bem Assim, gente. Eu gosto muito de receber as pessoas pela primeira vez aqui. Vamos até começar o nosso bate-papo aqui, explicando para a galera de casa, que ainda não sabe, que ainda não entende, o que é a sepsis? Bom, Mara, a sepsis é uma doença generalizada. É quando a gente tem alguma infecção e ela toma conta do organismo inteiro. De maneira geral, é isso a definição. Tem o choque séptico também, né? Vamos explicar para o pessoal? A diferença entre sepsis e choque séptico, Mara, é quando a gente evolui da sepsis para um estado mais grave, onde a gente não tem uma resposta da pressão arterial, ela não consegue se manter, mesmo quando a gente transfunde soro e aí o paciente não evolui de uma maneira satisfatória e precisa tomar droga vasoativa, como adrenalina. Porque o organismo, para ter uma função, precisa manter um valor médio de pressão. E se essa pressão não chega nesse nível, isso é considerado choque séptico. Quais são as causas? Quais são os fatores de risco para a sepsis? Fatores de risco são as condições que nos colocam de maneira vulnerável diante de qualquer infecção. Estado de imunoseparação, aí vai desde uma pessoa que seja portadora do vírus HIV, uma pessoa diabética que não tem controle, porque o diabetes também favorece infecções de maneira mais grave, né? Pessoas que fazem quimioterapia ou que tenham qualquer tipo de neoplasia, doenças congênitas e quaisquer doenças, uso de corticoide que também provoca imunossupressão, quaisquer doenças que levem a um estado de imunossupressão. Sintomas de que algo não está indo bem, assim, quando é que vocês médicos começam a entender que algo não está bem com aquele paciente? Bom, a sepsis, ela tem esse potencial de gravidade quando ela comete os órgãos de maneira a perder suas funções. Então, o paciente que começa a perder a consciência, fica confuso, tem rebaixamento do nível de consciência, como nós habitualmente falamos. Quando a pressão, que é o sistema cardiovascular, já não consegue se manter, porque a infecção, como é generalizada, também vai promover alteração nos vasos sanguíneos. Quando os rins entram em falência, quando o próprio coração pode entrar em falência, sistema nervoso, trato gastrointestinal. Então, quando há um sofrimento de maneira sistêmica por conta de uma infecção, e a origem, a causa é sempre uma infecção. A sepsis pode vir desde uma unha encravada que não teve um tratamento, que aparentemente pode ser uma coisa simples, mas se você tem alguns fatores de risco, ela pode evoluir para a sepsis. Não é o mais habitual, mas pode acontecer, como meningite, pode levar a sepsis, pneumonia, uma diarreia. Qualquer infecção, Mara, tem o potencial de gerar esse estado de disseminação da doença. Isso seria a sepsis. Era isso que eu ia falar, doutora. Tem muita gente que, às vezes, como é que eu poderia dizer assim, releva algumas infecções, né? Mas é importante que a gente fale que qualquer tipo de infecção, ele pode evoluir, né? Sim, principalmente diante dessas condições de risco. Uma doença de pele, até um procedimento dentário, se não bem conduzido. Então, qualquer coisa que estimule o nosso organismo a ter contato com bactéria, vírus, fungos, a sepsis não é só exclusiva de bactéria, também se a população deve tomar conhecimento, tem esse potencial de causar uma doença disseminada e ser grave. E o diagnóstico, como é que ele é feito? O diagnóstico de sepsis é simples, ele é clínico, né? Um enfermeiro, um médico são capazes de dar esse diagnóstico, porque através da frequência dos batimentos cardíacos, da frequência da sua respiração, dos valores da pressão arterial, do seu nível de consciência, do quanto o seu sangue está saturando, né? Que é a saturação pelo oxímetro, os valores de diurésia, o quanto que o paciente está apresentando de urina, o nível de consciência. Então, são dados clínicos. A parte laboratorial nos auxilia, é fundamental, precisa ser feita na primeira hora do atendimento da sepsis, mas ainda que a gente esteja num lugar com menos recurso, que não tem um laboratório de ponta, que não possa dar essa resposta para o médico, para o enfermeiro, a gente pode, de maneira clínica, dar esse diagnóstico de sepsis. Nada impede, se você não estiver num centro como o Maceió, se você estiver numa cidade menos favorecida, de dar esse diagnóstico ao paciente. E o tratamento? O medicamento é soro fisiológico, droga vasoativa, como eu falei, adrenalina, antibiótico na primeira hora, né? E todo o suporte de terapia. Principalmente se o paciente tiver choque séptico, ele deverá ir para a terapia intensiva. Pode ser necessário intubação, pode ser necessário um catéter vascular profundo, para administrar as drogas, mas cada caso vai ser conduzido de uma maneira particular. Mas o fundamental é droga, soro e antibiótico. Certo. Quais são as complicações possíveis que a sepsis pode gerar no organismo? Bom, como qualquer infecção, ela pode ser tratada e cursar com a cura, né? Não existe, assim, um quadro de complicações, não existe esse quadro. Mas se você tiver uma doença que te comprometa, por exemplo, a função renal, o paciente ao sair da sepsis, ele pode ficar com a função renal comprometida, principalmente idoso ou alguém que já tenha um fator de risco para ter a insuficiência renal de maneira crônica. Porque as alterações, elas são agudas da corrente da sepsis. O que a gente tem é, após um evento de sepsis, se a pessoa sobreviver, ela tem um risco de mortalidade dentro de um ano maior que na população que nunca teve sepsis. Mas não existe uma sequela, por exemplo, eu vou sair sem caminhar, eu vou sair sem olhar, sem perder minha visão, perder minha fala. Não existe isso pela sepsis, a não ser que você tenha um comprometimento específico do sistema nervoso, do sistema renal. Mas se você for bem tratado, imediatamente tratado, você deverá cursar para a cura. O problema da sepsis é que se a pessoa não curar, na maioria das vezes, ela vai a óbito. Então, é uma doença que ou você cura e vai ficar com estado mórbido, né? Ou então você vai a óbito. Por isso a importância dessa campanha mundial de combate à sepsis, identificar para prontamente tratar. Certo. Tem como prevenir, doutora? Olha, das doenças que a gente pode prevenir, vacinação é a saída. E das outras, evitar o ambiente fechado, lavar sempre as mãos. Quando a gente for a um hospital, evitar o uso de celular, lavar as mãos quando for visitar um parente. Evitar ter contato com pessoas que estejam hospitalizadas de maneira a gente não adquirir isso. E ter os cuidados gerais de saúde, prática de atividade física, boa alimentação, horas de sono. Tentar ter uma vida o mais saudável possível para enriquecer o nosso sistema imunológico. E aí entra a importância da campanha, né? Para exatamente a gente falar mais abertamente e esclarecer as dúvidas para o pessoal de casa, né? Sim. E procurar sempre um atendimento médico diante dos sinais e sintomas de sepsis, né? Que é febre ou a temperatura do corpo muito baixa, abaixo de 35, também é uma evidência de sepsis. A população muitas vezes pensa que sepsis é só febre, porque as doenças infecciosas costumam dar esse sintoma, né? Então é muito importante que a população saiba, principalmente idosos, os extremos de vida, idosos e bebês. E aumento da frequência cardíaca, aumento da frequência respiratória, uma confusão mental, uma infecção que você não está conseguindo controlar em casa. Então a melhor maneira de prevenir sepsis é buscar logo o atendimento médico em hospital. Muito bem. Doutora, muito obrigada. Nada, eu que agradeço. Para mim foi uma honra. Dicas para o pessoal de casa, caso eles ainda, enfim, que eles possam ficar mais atentos, contatos, redes sociais, como é que o pessoal também pode procurar a senhora? Eu sou docente da Universidade Federal de Alagoas e do Centro Universitário Tiradentes. Atendo pelo Hospital da Unimed. Meu Instagram é Sara Dede Araújo e meu Facebook Sara Dela Bianca. Muito bem, muito obrigada mais uma vez pela sua presença aqui. Eu que agradeço, Mara. Vai sair daí, tá? Ainda tem coisa aqui para rolar no bem assim. Daqui a pouco eu estou voltando para a gente se despedir. Volto já já.